Primeiro, primeiro ponto, reduzir ou eliminar alimentos que tem aí, que são pró-inflamatórios. E quais são esses alimentos, Carol? E a gente vai desmistificar algumas coisas aqui, tá? Que tem característica inflamatória. Gordura saturada, biscoitinho. Outro dia até numa live uma pessoa perguntou, ai Carol, que biscoitinhos eu posso comprar no mercado? Esses de água e sal eu posso comer? Evita. Se você puder tirar da sua alimentação, isso vai te ajudar, tá? Porque o que que acontece? A própria doença, o próprio câncer, ele gera um processo inflamatório muito grande. Não, Carol, mas eu já tirei a doença, já tirei, então é naturo, bloqueio hormonal, beleza. Mas a gente tem vários fatores que ao longo do nosso dia a gente vai consumindo coisas que vão gerando inflamação na gente também. E os alimentos, eles são peça-chave nessa questão. Então, quanto mais industrializados você comer, mais inflamada você vai ficar. Excesso de carne, não que a carne faça mal. Carne vermelha você pode consumir. Tem até uma quantidade lá, seriam duas vezes na semana, um bife, né? As nutres falam exatamente a quantidade de carne. Não faz mal, mas você não deve comer carne todo dia, carne vermelha, churrasco todo fim de semana, né? Segundo ponto é a bebida alcoólica. Que nesse é normal, agora é vida normal, é vida que segue, a mulher volta pra beber. Que ela bebe antes, o médico diz que agora é vida normal, eu volto. Tira a bebida alcoólica da sua vida. Você vai ajudar a sua saúde, desinflamar seu corpo e fora a questão do tratamento. Você não vai sobrecarregar seu fígado, né? Não vai sobrecarregar seu fígado. Tá mal com esse feno? Tem interação. E melhor, você vai economizar dinheiro, porque bebida alcoólica não é barata. Então, você economiza dinheiro e melhora a sua saúde. Terceiro ponto. Ter agora uma alimentação anti-inflamatória. Variar, variar, meu povo. Legumes, frutas, oleaginosas, os grãos. Tem gente que me pergunta aqui da linhaça, do gergelim. Pode comer. Na comida, pode. Usa lá na vitamina de frutas, né? O óleo de coco. Usa as oleaginosas. Bota isso no seu lanche. As castanhas. A cúrcuma. Na comida, pode. Cápsula, não. Você não vai tomar suplemento lá com cúrcuma. Mas você vai usar na alimentação. Você vai usar no chote. Lá junto com a piperina, com a pimenta. Porque dessa forma, você tem uma ação ali. Você vai ter a absorção adequada daquele princípio ativo que tá ali dentro. Pra que você vai ficar assim, um tupinho de carboidrato? Tá? Que acumula lá a gordura. Que vai causar mais. Porque, na verdade, isso não é exatamente só o alimento que é inflamatório. Tá, gente? Claro que os industrializados, eles têm uma carga pesada. Mas o que é que acontece? Aquilo vai gerando acúmulo de gordura na gente. Mulherada. Gordura visceral. A gordura abdominal. E aquilo ali é o quê? Inflamatório. Se você tem uma barriguinha aí hoje, ou pequeno ou grande, saiba que essa gordura aí, ela tá causando inflamação em você. Tá? E outra. Pra galera que tá tratando um câncer de mama do tipo receptor hormonal positivo, é nessa gordurinha aí que a gente tem também transformação de estrogênio. Ok? Então, é um duplo risco. Então, tem que eliminar isso aí. E isso aí tá gerando inflamação pra você. Então, é normal, é tudo. Agora, pode tudo? Quem é que pode tudo nessa vida, minha gente? A gente precisa entender que algumas restrições, algumas coisas a gente vai ter. Se a gente quer saúde. Quarto ponto. Se exercitar. Ai, Carol, mas eu não gosto. Ai, Carol, mas eu não tenho tempo. Quando é que você vai ter tempo? Pra você. Se não é hoje, quando? Quando que você vai começar? Tudo que a gente deixa pra amanhã, tem uma grande possibilidade de não ser feita. Então, faz hoje. Assume aí esse compromisso com você hoje. Dê a sua palavra. Vai, sai na sua casa, na rua. E dá uma volta. Caminha cinco minutos, mas faz alguma coisa. Começa. A gente tem que começar. E aí A gente tem que começar. E aí E aí E aí E aí